Você quer ganhar 20.500 gemas no Clash Royale? Ah, irmão, é agora! Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje nós vamos ver aqui uma novidade muito louca Um sorteio aqui que nós fizemos em parceria com a rapaziada do Portal dos Créditos E com o Lucas do blog Clash Royale Dicas.com É o mesmo do blog do Clash of Clans também Que eu anuncio em todos os meus vídeos Vocês já estão cansados de saber que é o melhor blog de Clash of Clans E agora de Clash Royale também aqui no Brasil, irmãos Totalmente parceiro da Clash of Clans também Da Supercell, na verdade E o Portal dos Créditos veio com a gente aí Fazendo uma promoção muito top Cara, você tá vendo aqui, ó Eu tô na tela aqui no site do meu brother Lucas Clash Royale Dicas.com Um sorteio aí, ó De 20.500 gemas pra Clash Royale Mano, olha que loucura, mano São 20.500 gemas Como vai funcionar? Eu vou falar tudo pra vocês aqui agora Em primeira mão também Rapaziada, como vocês vão saber aqui, ó Está no ar aí o primeiro sorteio pra vocês ganharem gemas no Clash Royale São 20.500 gemas E você vai saber como vai participar nesse sorteio Eu tô aqui na página, vocês também têm acesso a essa página aqui no link Na descrição também Primeiro sorteio ali, ó Ele fala um pouco a respeito do sorteio E aí começa a falar a respeito de como vai funcionar esse sorteio Primeira coisa aí, você tem três passos pra seguir Tem alguns passos pra seguir? Eu vou mostrar pra vocês aí Primeira coisa, você vai ter que curtir a página No Facebook aí Do grupo Clash Da página Clash Royale BR Que é do meu brother Lucas E na sequência, curtir a página Do Portal dos Créditos Que é a melhor aí Empresa que vende Gift cards Pra você poder comprar aquelas gemas muito top No Clash Royale No Clash of Clans Onde você quiser, rapaziada E eles estão aí patrocinando esse sorteio de 20.500 gemas, rapaziada São essas duas páginas Você vai ter que curtir elas E aí você vai ter que confirmar a sua participação Aqui por esse link aqui, ó Que é uma página Que é feito o sorteio aí pelo YesGanhei, rapaziada E aí eu vou pular pra lá Pra você poder saber Como vai funcionar lá Primeiro eu vou falar um pouco aqui, ó Como vai rolar os sorteios aí São dois sorteios Uma de 6.500 gemas E uma de 14.000 gemas Rapaziada Eu vou falar pra vocês é o seguinte, ó Vamos lá naquele outro link Que eu falei aqui, ó Esse link aqui E eu vou mostrar pra vocês Onde vai dar esse link Aqui, ó Vai gerar aqui, ó Vai cair diretamente aqui Nessa página Do Portal dos Créditos Melhor página aí de vendas De gift cards No Brasil E aí você vai ter aqui Toda a explicação 20.500 gemas Pra Clash ou Clash Royale Tem aqui o tempo restante 28 dias pra acabar a promoção Então tem muito tempo E você vai conseguir acompanhar aqui, ó Promoção ativada Na hora que você entrar Vai colocar ali Você quer participar da promoção? Você clica aqui, ó Confirme sua participação Eu curti a página E clico em participar Tô participando ali Vocês tão vendo aqui Tô participando com 7 cupons Você pode ter limitado, rapaziada É só você Só depende de você Pra ganhar essas gemas Aí no Clash Royale No Clash of Clans Muito legal E por que eu tô participando Com 7 cupons? A cada rede social Que você seguir deles Você consegue ali Ganhar mais cupons Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como funciona Eu clico aqui, ó Eu já realizei essa ação Vamos ver se funciona mesmo assim Funciona da mesma forma Eu clico lá no primeiro link, né Que é esse aqui, ó Do Twitter Ele vai pro meu Twitter E vai colocar a página Que eu preciso seguir no Twitter Essa aqui, ó A página do Clash Dicas BR E ele tá com Ele tem posta diretamente Direto, cara Rápido Muito ativo no Twitter Então é muito legal Até pra você conhecer as notícias a respeito Você clica aqui em seguindo Você clica ali em seguir Eu já tô seguindo, né Você clicou em seguir Você vai voltar aqui Você clica em seguir Fecha a página Volta Vai aumentar um cupom aqui, ó Você vai aqui no Instagram Você vai lá Clica Mesma coisa Você segue a página Clash Dicas Seguiu a página do Clash Dicas Você vai vir aqui Tem mais um cupom aqui pra vocês E aí também tem aqui, ó A do YouTube, mano Você vai clicar no YouTube Vai diretamente aqui pro canal Bruno Clash Então você precisa também Ser inscrito no canal Bruno Clash Clicou aqui em inscrever-se Você já vai tá concorrendo Automaticamente A essa promoção Com mais um cupom Então vai aumentando E por que eu tenho sete? Aqui você ganhou três, né Você ganhou uma por participar Já é uma Duas por clicar em Seguir o perfil no Twitter Já são dois cupons Seguiu o meu canal Canal Bruno Clash Você ganha mais um cupom São três O Instagram Quatro cupons E aí por que eu tô participando Com umas sete cupons Eu ganhei ali Mais três cupons Convidando amigos Então eu clico aqui em convidar E aí a cada dez pessoas Que eu convidar Cada dez amigos Que eu convidar Pra participar ali Você vai ganhar Mais Mais pessoas Mais cupons ali Então eu vou chamando aqui, ó Vamos ver se vai dar aqui, ó Amigos sugeridos Eu quero colocar todos os amigos ali Você pode colocar o nome De uma pessoa também, ó O Nery Eu já convido ele também Convido mais pessoas aqui Vamos ver Vamos simular ali, ó É... Mais uma pessoa ali Bruno Opa, Bruno Vamos lá Aí eu coloco aqui pra convidar Todas essas pessoas que eu quero, ó Vamos ver se aumenta lá E aí vai com isso Você vai conseguindo cupons Eu concluí E vai aumentar, ó Nove cupons Eu ganhei mais dois cupons Só por convidar Imagina você Um monte de amigo Convidando pra caramba Você aumenta a sua chance De ganhar Essas gemas Nesse sorteio De vinte mil e quinhentas gemas Rapaziada Então desce a lenha Convida a gente pra caramba E aqui tá toda a descrição, né Da... Do sorteio, ó Primeiro sorteio O primeiro sorteado Vai ganhar seis mil e quinhentas gemas O segundo sorteio Vai ser de quatorze mil gemas E vai ser exclusivo Pra clientes Lá no site Do portal dos créditos Então por essa promoção Você ganha seis mil e quinhentas gemas E aí se você comprar Alguma... Algum gift card No site do portal dos créditos Você ganha mais quatorze Você tem chance de ganhar Mais quatorze mil gemas Molecada É muito louco Isso você ainda consegue ali Um desconto É... Oito por cento de desconto Se você conseguir Colocar um... O link ali, ó Esse cupom Que também tem esse Clash Royale E você tem o cupom Aqui no canal Bruno Clash Que tá na descrição Desse vídeo também Então você Além de concorrer a tudo isso Você tem desconto No... No portal dos créditos É... Apenas colocando O... O... O nomezinho Bruno Clash Que é o cupom De desconto aqui do canal Tá aqui na descrição O link pro... Site do meu brother Lucas Clash Royale Dicas Também tá o link Pra promoção E não esqueça A cada... A cada item que você fizer Aqui você ganha um cupom a mais Participando ganha um Seguindo o Twitter ganha outro Seguindo o Instagram ganha outro Seguindo... Só por seguir o canal Aqui Bruno Clash Você já ganha outro cupom E convidando uma galera Você ganha muitos cupons Rapaziada Então é isso daí Vamos todos participar Eu já tô participando Tem todo o regulamento aqui Tudo certinho Tudo bem certo, ó Muito top, rapaziada Então, cara Tem níveis aí Você vai ganhando cupons Cara, é muito legal E é uma chance de ganhar gemas Então, não esquece Participa de todas as possibilidades De ganhar as suas gemas Tá aqui, ó O site do meu brother Lucas Clash Royale Então, mano Já clica aqui nos links Aqui embaixo Participe em tudo Segue tudo E você pode concorrer aí A 20.500 gemas Beleza? Então é isso daí Só uma dica pra vocês Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra poder já concorrer a essas gemas E deixa aquele like Pra fortalecer Então, é um abraço É nóis Fui! Ewa uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui